Começou mais um vídeo novo na luz agora. Eu, a Jéssica, Jéssica e eu no estacionamento do aeroporto, que foi caro, foi 46 libras para o carro, 3 dias parado, mas tem muito carro aqui, né? No relém, tá tomando chuva. Tomando chuva, no chão não é muito confortável para ele ainda. Agora você viu, você trampou, né? Traga o carro, é. E é isso aí, a gente tá indo para Malta agora, a gente queria ir antes, foi antes o convite que a gente queria ir? A gente abriu do ano passado. É, abriu do ano passado, a gente tinha comprado a passagem, a gente tinha pagado acho que, acho que era 8 libras cada voo, né? 16 cada um ia dar 32, mas tipo aí cancelou tudo e não deu bom. Aí a gente, agora a gente tá indo e é isso aí. Daqui a pouco eu filmo uma cena aí e nos vemos em Malta. Já estamos aqui dentro do aeroporto, tá tudo certo, 6h29 agora, dá um no relógio. E olha a mala que a gente tá viajando, foca na mala Jéssica. Foca na minha mala. Vocês deu para ver se ficou bom, mas é isso aí que deu para ver. A gente tá viajando com uma malinha que não pode nem pôr dentro do bagageiro, é só debaixo do banco. Tá orgulhosa, né Jéssica? Muito orgulhosa. Tá bom, é isso aí. Sem pagar a mala de sinal, porque a mala de sinal ia pagar 20 pounds a ida e 20 a volta. Isso uma mala para despachar. A medida dessa mala é 20 por 25 por 40, então é uma coisa bem pequena. Só quando tem limite de peso, a gente não fala em peso. 10kg. Não, 10kg é de colocar no bagageiro, amor. Não, amor, essa mala aí é só 10kg, o bagageiro são 20. Eu li tudo. Como é que põe 10kg nessa mala pequena aqui? Daquela ali, amor. Ah, daquela ali. Porque a minha tem 3 trocas de roupa, tem drone, tem o carregador do drone, o controle do drone. Tem o power bank, tem a GoPro, o carregador da GoPro, o carregador do celular. Só eletrônica. E roupa? Tem os seus shorts. Um short. Um short, senhor. A minha não soube. Também coitado da bolsa, olha aqui. Não cabe mais nada. Mas tá bom, é isso aí. Depois a gente vai entrar no avião. Ele já me chamou de velha hoje, falou que eu sou uma jovem. Eu sou um corpo de jovem com espírito de velha. Quem conhece sabe que eu não tô mentindo. inaENDLA цêndriuque aqui ó. E a gente aqui, acabou. E aí? Nada muito forte é uma posição mais linda. Tô pedindo. Nossa olha esse buraco aqui, não é novo? Que daora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos! Parece que eu esqueci como é que é o tempo para hoje, o tempo mediterrâneo. Olha o sol, se liga, olha que delícia. O sol, liguei lá para o trânsito para vir buscar nós agora. Vou pegar o carro alugado. A gente não pegou o daqui do aeroporto, né, que lógico que é mais claro. Claro, é mais caro. A gente pegou um aqui perto, a empresa... Eu acabei de ler o nome e já esqueci. Target Rent, super barato. Pagou 26 libras para 4 dias de carro. Então, até um pouco a gente está pegando um carro em bons para vocês coparem. É um up em 1.0, provavelmente. Pronto, já pegamos o super carro tunado. Enfim, olha a vista que a gente já está perto do hotel aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, uma curiosidade, uma curiosidade que eu vou falar sobre Malta. As pessoas acham que Malta é da Itália, mas Malta não é da Itália. Malta... Eu não sei, eu não entendi direito. Eu acho que era. É um país independente. É um país independente, mas era da Inglaterra antes. Peraí, peraí. Eles falam malteses, mas eles aprendem inglês na escola desde o começo. E a direção daqui é igualzinha da Inglaterra, do lado direito do carro. E você anda ao contrário na rua também. Então, é a mesma coisa que dirigir no Reino Unido e dirigir aqui. Porque aqui era da Inglaterra, então era... Tem muita coisa igual, eles falam. Inclusive, o inglês você aprende no começo por causa disso. Isso foi um negócio legal, porque eu achei que eu ia dirigir todo ao contrário de novo. Cheguei aqui, perguntei para o cara, e aí ele falou que... Contou isso aí para mim. Enfim. Agora a gente vai comer. Depois vamos fazer check-in no restaurante. Depois vamos passear. Porque o tempo tá f***. Olha o piscinão de ramos. Vai nadar, Jeta? Hoje? Amanhã. Amanhã vai. Tá gravado, hein? Olha o cenário aqui, olha a construção. Peraí que tem uma coisa que roubou a cena aqui agora, olha aqui. O que é isso aí? É uma Kombi ou é um ônibus? Ou é uma Combonius? Olha lá. Estamos aqui, a GoPro é essa câmera bateria. Eu nem usei ela hoje. Muitas coisas já aconteceram, mas a gente não gravou nada. E muitas coisas ainda vão acontecer, hein? Coisas vozes, né? Agora a gente vai trocar o carro que a gente alugou, porque o carro tá porcaria e deixou desanimado. Mas agora a gente vai trocar e o cara vai trocar ela para nós. Por um que é uma porcaria, mas ele vai funcionar o carro. Vamos falar que o disco deve estar igual a um S lá no carro. Ele tá vibrando muito. E eu não tô me sentindo seguro para dirigir o carro, ainda mais que é alugado, né? Enfim. Tem um sino que tá em obra, tipo, muito bem. Olha lá. Tem um cara dentro de barquinho ali. Ali, ó, é um negócio do museu que tem de guerra que eu vou filmar do outro lado para vocês verem. Que a gente vai voltar por lá agora. E ali em cima tem alguma outra coisa ali. O tempo tá assim, ó. Meio sol, meio chuva, casamento e viúva. Olha as voazinhas como é que é. Aqui ainda essa rua tá grande ainda. Estamos em Malta agora. Ali é um museu gigante. Eu não filmei porque ele é muito grande e a gente não entrou nele. Primeiras impressões, minhas eu vou falar. A cidade, a construção dele é muito exótica, muito diferente, assim, muito... Antiga, antiga, muito bege, tipo, muito marrom, assim. Tá ventando demais, peraí. Acho que assim vai ficar melhor o áudio. Aqui é uma zona e parece a Itália dirigindo. É uma bagunça. A preferência de quem vai primeiro. Os carros tudo batido aqui, ninguém tá nem aí. O capô tá aberto desse aqui. Olha que beleza, ó. O capô tá aberto lá. E é isso. A cidade não é tão limpa como gostaríamos. Como o Key, né? Hum, não. Como o Bormo. Não vai comparar o quê? É, vamos falar como o Bormo. Mas é, mas existe. A cidade é muito bonita, assim, tipo, a água que tem, o lago. Vamos ver. Primeira das impressões, não passemos nada ainda, só um pouco. A gente tá morrendo aqui, estão rastejando. Mesmo duas horas da noite só. Mas ao meio vai ser um dia melhor. Isso aqui, ó. Esse negócio branco aqui. Você acha que é negócio de táxi? Não. É de cavalo. Pra parar cavalo. Como chama? Carroça? Carro... Não é carroça. Carruagem. Charrete. Tipo carruagem. Não assim. Vamos ver se eu consigo pegar uma passada aqui e mostro pra vocês. Alguém já viu uma piscina no mar? Ou uma piscina de mar? Ou um mar de piscina? Não sei definição disso aí. Já trocamos um carro. Um carro muito melhor. Muito mais seguro. Vermelho. Já sei o que eu gostou do carro. A gente tinha pegado um up com problema de freio. Agora é um Corsa vermelho. Quatro portas. Silencioso e muito bom. Mas tá batido, né? Porque aqui, todos os carros estão batidos. Se você não veio pra mal, se você vim, você vai entender o que eu tô falando. Então não precisa de muita percepção pra você perceber isso. Mas enfim. O cachorro tá preso lá dentro, lá do lado de fora. E nós acordamos hoje com a vista assim, ó. Ó a vista do hotel. Tirando aquela árvore ali, ó. Né? Aquela árvore ali. Essa aqui. É uma vista bonita. Mas a árvore é uma parte da vista. Mas ali dá pra ver o mar, ó. A parte ali, ó. E aqui dá pra ver todas as barbeiragens do trânsito, ó. Os caras buzinando. Esse tempo tá bonito. Hoje eu passei de barco. E a gente vai tomar café. Esse aqui é o quarto, ó. Parece assim, ó. Já tava bagunçado, né? A gente já chegou. Aí, ó. Guardou. A seção de um banco que eu não sei pra que serve. Que que é isso aqui? Um armário pra guardar alguma coisa. Um espelho. Televisão ali. A mesa do computador. Não sei se eu não tenho computador. Um armário. O banheiro. A sacada. Com uma poltrona ali, ó. O criado do mundo. A cama. O banheiro. Chuveiro não é de cortininha. O vaso e o espelho aqui meio aleatório. Aqui, ó. E o negócio... É um secador. Tá vendo? Falei de secador. Um secador. Ó. Eu achei que era um negócio lavado. Ó, um secador, ó. Lavar bumbum não é um secador. Nossa, amanhã acordou bonita. Olha que bonita ficou com essa mulher. Então é isso aí. Esse é o quarto. Aqui, ó. O café da manhã é o maior top aqui. Se liga, ó. Tem ali, ali. Ali. Ó a vista do hotel ali, ó. Ali tá a máquina de suco. A gente vai pegar suco e café. Olha a vista lá, pra baixo. Vou fazer um vídeo daqui, ó. Ó, que bonito. Aqui estamos no passeio de barco. Olha aqui a vista que a Jéssica pegou pra nós. Parabéns, Jéssica. Parabéns. Palmas pra Jéssica. Olha aqui os barcos. Qual é? Não sei. Parece que tem um atrás daquele azul do Sea Bird ali, ó. Puxa o zoom aí, produção. Sea Bird. É, tá escrito ali, ó. Sea Bird, não é? É o passarinho do oceano. E ali, nessa água feia aqui, ó. E aí, a Jéssica pegou que vai entrar na água. É aquele ali do lado ali, ó. Olha lá, ó. Tem um Hornblower ali, ó. Brower, se não sei o que ali. Tem um tobogã ali do lado ali, ó. Estamos indo no barco. Prontinho, amorzinho? Tá. Vamos mostrar pra vocês como é que é o barco aqui agora. Eu não sei se tá cheio, se vai assim mesmo. Mas, ó. Vamos lá. Aí tem a parte da frente aqui. Aí tem a parte de cima ali que o povo tá tudo sentado ali, ó. Tô muito feliz que a Jéssica tomou pra fazer um passeio de barco. Ela morre de medo de um passeio de barco. Né, Jéssica? Tem um passeio mal, né, Pico? Bom dia, senhoras e senhores.